Um time melhor. Agora a GSTV sem charada nenhuma, o destaque dessa partida ficou com quem, hein? Bom, a gente comentou um pouquinho, o Bug foi o cara desse jogo, ele conseguiu dominar o começo da partida e continuar com essa dominância. Ele, além disso, a Rek'Sai é uma campeã que, durante o tempo, ela foi tendo funções diferentes no jogo. E hoje a função dela é mais ou menos de um assassino. Ela fica forte, ela consegue pular num alvo frágil e eliminar muito rapidamente. Se ela tem a marca, consegue jogar ele pra cima, depois a ultimate finaliza. É um campeão muito forte pra realizar esse tipo de jogada e ele também conseguiu fazer isso. Além do começo forte, jogar na selva do adversário, foi o jogador pra assassinar alguns adversários. Mudou muito da primeira pra segunda partida, né? Mudou porque também o Ananasik não tava tanto assim, né? Então ele tava solto, ele fez o que ele quis. Tá certo. Bom, aqui a coisa não para, tá? Então logo depois do intervalo tem o terceiro jogo dessa série. Fica por aí que a gente volta já já!